O Santos é experiente, pode cruzar, pode mandar direto. Ele cruza, olha a bola na área, cabeçada e o gol! Deu. Deu gol, sim. Gol! Gasperes, é gol, gol, Flamengo primeiro na Copa do Edson Libertadores em 2014. Uma confusão, o José Boitrado ficou parado, os jogadores do Flamengo reclamaram, achando que ele tinha anulado gol, câmera exclusiva. Depois ele marcou, o certo é que é gol do Flamengo. Gasperes, Flamengo um, Leão um, Carlos Simon. Fale pra gente sobre essa confusão, Simon.